Isso, foram nove meses sem jogar futebol, foi todo o primeiro começo, saiu do livro, foi com o Marcelo, foi com o Mário de Bonique, andou por aí, agora na voz do Vini fez um belíssimo gol, um gol, com a cara dele, o jeito que ele joga futebol é com a finalização que tem, quer ver? O Marquinhos faz um toque, olhou, olhou como ele, meteu a curva na bola, saiu com o abraço, belíssimo gol de Felipe Continho, dois para o Brasil, zero para o Paraguai, a vibração do Felipe Continho, dois para o Brasil, zero para o Paraguai, a vibração do Felipe Continho,